Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Lois. Tudo bem com você? Hoje eu vim aqui para estar mostrando para vocês o abacaxi ornamental. Olha que gracinha que ele é, vocês não acham? É esse fruto bem pequenininho, porém esse abacaxi não é comestível. Olha que graça que ele é. Muitas pessoas não sabem, mas essa daqui é uma espécie de bromélia, porém ela é muito conhecida como abacaxi ornamental ou mini abacaxi. No período em que ocorre a sua floração, surgem esses pequenos frutos que são mini abacaxis, daí dá-se o nome a mini abacaxi ou abacaxi ornamental. Essa planta de estilo bem ornamental pode ser cultivada tanto sob o sol quanto sob a sombra. A única diferença é que quando ela é cultivada sobre o sol, ela fica bem rosada. Já quando ela é cultivada sobre a sombra, ela fica com as tonalidades verdes nas folhas e frutos. As folhas desta planta possuem pequenos espinhos que podem machucar bastante, por isso ela é muito utilizada para delimitar áreas ou canteiros que não devem ser invadidos por pessoas ou animais. Pode ser plantada também isolada em composições em grupos ou bordaduras. Essa planta deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solo fértil, leve e enriquecido com matéria orgânica e com regas regulares. Não é tolerante ao frio e às readas. Ela também multiplica-se por divisão de tolceiras e pelas mudas formadas na coroa do seu fruto. Utilize sempre luvas grossas para manipular essa planta, pois os espinhos dela podem machucar bastante. Mas e você aí na sua casa? Você já tinha visto o abacaxi ornamental? Você tem essa planta na sua casa? Conta para mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, pois todos os dias temos um vídeo de flores aqui para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!